Ele teve duas chances pra bater e não chutou. Olha o Júnior Urso, rapaz, meteu no meio das pernas do D'Alessandro. E na sequência o árbitro pega a falta do Patrick em cima do Júnior Urso. Foi bonito, ó, dominou. Vem, vem, D'Alessandro. Ih, rapaz, no meio da chamada caneta do Urso, né? E na sequência...